Olá meus amigos do Facebook, alguns dias atrás, foi no ano passado, fiz uma filmagem falando que a prefeitura tinha abandonado a obra e realmente vocês percebem que o abandono foi total, aí junta também algumas pessoas mal intencionadas que acabam destruindo também tá vendo ali, se vocês verem ali, tentaram destruir, tentaram ou não, já destruíram também parte isso aí e tá correndo risco até a população, as crianças aqui ó, um monte de criancinha ali, que ficam toda hora embaixo dessa obra, isso tá um perigo é, 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 vício, dá pra todo mundo ver, só a prefeitura e o pessoal aí da prefeitura que não vê aí esse perigo o risco que corre uma obra dessa, se vocês verem, toda a estrutura está sendo, ela está danificada a base de ferro ali, já tiraram, quebraram tudo então peço aí pra prefeita, o pessoal aí da prefeitura, secretaria de obra e vim dar um jeito nisso aí rapaz, porque interditar a obra, faz o que for preciso o importante é que não machuque ninguém, machuca uma criança, tem uma criança ali, tá vendo ó, cheio de criança ali e machuca uma criança dessa, meu amigo, mata uma obra dessa caindo com esse peso aí caindo em cima da cabeça de alguém vai, com certeza vai haver alguma, algum dano aí que a família vai ficar muito triste se vocês verem, tem até uma placa ali perigo perigo, proibido entrar mas uma criança, coitada, às vezes a pessoa não sabe nem ler, a criança não sabe ler e entra, com certeza não sabe e entra inocentemente entra aí de baixo e acaba acontecendo o pior então antes que aconteça o pior chama a atenção aí da prefeitura pro órgão competente pra que venham fazer algo aqui no canteiro escola em relação a essa obra antes que aconteça o pior valeu mesmo gente, obrigadão Olá amigos, a reportagem que você acaba de ver foi feita pelo nosso amigo Wagner Marins lá em Parque Andréia, com Esperança Wagner Marins, líder comunitário lá na localidade e fez essas imagens a galera acha que é só o Flávio que pega no pé da gestão do município de Rio Bonito e ele fez essas filmagens aí cobrando uma ação da prefeitura com obras de uma academia lá na localidade alertando do perigo e na sequência o amigo vai ver o alerta que ele fez aconteceu realmente desabou parte daquela obra agora recentemente a prefeitura foi lá e acabou de demolir mas eu gostaria de chamar a atenção dos amigos que aquela obra que está lá abandonada largada aquilo pra chegar ao ponto que o amigo viu aí aquele esqueleto aquilo custou dinheiro público dinheiro seu meu nosso que nas mãos do governo e a sucessão de incompetência vem se mostrando muito real a partir do governo federal acontece o mesmo no governo estadual e aqui no governo municipal a incompetência se repete eu quero lembrar para os amigos que o prefeito José Luiz Manjocão que antecedeu a atual prefeita tem uma série de críticas a fazer ao prefeito José Luiz acho que ele poderia ter feito um governo muito bom e deixou de fazer assim coisas determinantes e importantes para o município mas essa atual gestão ela está tão ruim que a rapaziada está com saudade daquilo ali atrás que não foi muito bom que nós achávamos que podia ser o melhor a nossa torcida é que essa turma que está aí não continue essa deve ser a nossa torcida porque o Rio Bonitense está com a cabeça em frangalhos ele não votou na continuidade do último governo buscando melhora e entrou uma rapaziada aí uma gestora que é péssima tem conduzido o município de maneira equivocada comete um desastre atrás do outro governa a cidade aliás não governa pensa que governa ela está sendo governada a prefeita Solange hoje ela está sendo governada governada pelos compromissos que ela tem de longa dar que não consegue resolver governada por pessoas de outros poderes que tem ação sobre ela por conta de questões jurídicas a última coisa que ela faz é governar está na mão de um monte de gente e diante disso não consegue fazer aquilo que o Rio Bonito precisa que o município necessita e a cidade está nesse marasmo não tem medicação nos postos de saúde não tem coleta de entulhos não tem caminhão não tem máquina não tem nada para trabalhar as coisas estão acontecendo precariamente falta quase tudo no município de Rio Bonito hoje e sobretudo gestão os aluguéis as secretarias foram criadas no início do governo e tinha uma expectativa positiva hoje se mostrou que não tem condições segue ladeira abaixo essa ideia a redução salarial de pessoas de cargos de confiança fez com que a galera também pisasse no freio e não produzisse tanto ou seja uma série de ações tresloucadas que aconteceu e por incrível que pareça a única acertada decisão da gestão municipal de Rio Bonito da prefeita Solanes que foi o trato dos ônibus universitários nós podemos discordar de alguns pontos mas funcionou bem nos últimos dois anos o serviço com a locação dos veículos que podemos questionar várias coisas mas funcionou nós não vimos os universitários reclamando até isso ela hoje está metendo o pé pelas mãos acompanhe na sequência o que aconteceu lá em Parque André desabou o prédio que você viu no início desabou é dinheiro nosso que está indo para o lixo é dinheiro dos nossos impostos que era para construir uma academia da terceira idade alguma coisa assim aliás não é só lá não em outros municípios em outros bairros também havia a promessa de se construir essa academia sabe o que está acontecendo com o nosso dinheiro lá nessa obra que não é da prefeitura é coisa feita em conjunto com o governo federal o governo do estado está indo para o ralo o nosso dinheiro e é por isso que o Brasil está em crise e por isso que eu e você estamos sofrendo bastante na mão dessa rapaziada olha aí o que aconteceu Olá galera do Facebook aquela história que eu já havia falado já um tempão aqui na academia que estavam fazendo um projeto de academia um negócio mal feito já havia avisado que ia cair e com algumas uma vez teve umas crianças que andou quebrando uma molecada estava quebrando a parte de sustentação mas um negócio sem olhar sem vigia sem ter um sei lá mal feito demais então o que aconteceu foi isso aí chegou uma notícia agora que caiu quase caiu em cima da garota quase machucou o braço dela ali ela estava aqui estava pegando um wi-fi do vizinho que pega perto que pega perto aqui da academia que chega perto da academia e se vocês olharem gente graças a Deus que caiu sem machucar alguém porque não mas estou falando assim machucar um um negócio um transtorno bem pior eu sei que um arranhãozinho deu um arranhãozinho graças a Deus ela ainda está ali falando mas se vocês olharem uma obra dessa em cima da cabeça de uma criança ou de qualquer pessoa que seja com certeza a gente vai ter uma coisa muito ruim que leva a morte uma lágrima dessa então o poder público tem que dar uma olhada melhor naquilo que faz e naquilo que anda fazendo porque o povo o povo não tem nada a ver com o que vocês andam fazendo de errado acho que vocês foram eleitos para cumprir o papel de vocês e vieram aqui essa semana tiraram foto tiraram se vocês olharem ali tudo caindo apesar que a população também eles quebraram a população não eu digo alguns vândalos andou quebrando como eu mostrei para vocês tinha uma base para não entrar ninguém aqui depois que a prefeitura abandonou tudo pegaram não sei o que fizeram sumiram nem sei o que fizeram mas está aí e põe em risco mesmo uma placa ali ó proibido perigo perigo proibido proibido a entrada um negócio feito ali de com tampa de carro tampa de fundo de carro isso aí já estava previsto desde o começo da obra porque uma vez eu filmei tudo torto caindo antes do pessoal entrar os vândalos e quebrar